Música Quando o sol se vai e tudo se desfaz Eu a tia chego Para dar-te ó Deus, algo de valor Que alegra a ti Dar-te ó, mas quanto a cena Pois a música é sim Não é o que queres de mim Tu sondas meu interior Sabes tudo que eu sou E queres meu coração Estou voltando A essência da tua oração E a essência és tu A essência és tu Jesus Obre e perdoa Pelo que eu fiz dela Quando a essência és tu A essência és tu Jesus Rei de imensurável valor Ninguém pode expressar O quanto és digno Embora eu seja pobre e fraco Tudo que eu tenho é teu Cada fôlego meu Cada fôlego meu Tarde ó, mas quanto a canção Pois a música é sim Não é o que queres de mim Tu sondas meu interior Sabes tudo que eu sou Queres meu coração Quero adorar-te com a minha alma A essência és tu Existência do meu louvor Perdão, Senhor 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 Pai, me perdoa pelos mares que eu te fiz, a licença és tu, a licença és tu, Jesus.